Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, nossa segunda temporada. E hoje eu quero falar com você, vou te dar duas dicas de como ajudar o seu cliente a organizar o estoque dele. Sim, gente, estoque é uma área que o consultor precisa estar de olho, precisa prestar atenção e precisa ajudar o seu cliente a organizar. Por que, Maiara, que eu tenho que me preocupar com o estoque? Porque o estoque, gente, é o pulmão do estabelecimento. Se a gente não tem um bom estoque, a gente não tem um bom funcionamento. A gente não consegue ir para a etapa de preparação. Imagina, não tem itens no estoque, como que eu vou preparar os alimentos? Ou se eu não cuido desse estoque, esses itens do estoque podem não estar com qualidade ou segurança para ir para a área de preparação. Então, o estoque é um setor super importante do serviço de alimentação e a gente precisa, sim, organizar e cuidar dele, tá? Eu vou dar duas dicas aqui, porque o nosso tempo aqui é mais curtinho, né? Poderia dar mais dicas, mas eu vou dar duas importantes para vocês aplicarem nos estabelecimentos dos clientes, tá? A Luísa está aqui comigo, Tamara, Iane, Leidy, deixa eu ver o que mais, Italuizes, Maria de Jesus, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Primeira dica, gente, de organização de um estoque. Categorização por grupos de alimentos. Isso ajuda muito na hora da gente procurar um item ou até mesmo na hora de pegar os itens no estoque. Imagina, gente, você ter um estoque no restaurante, numa padaria, numa pizzaria, que são estabelecimentos que têm muitos itens, e você ter, colocar a cada hora esses itens num lugar diferente. Então, hoje a farinha tá aqui, amanhã ela tá lá, depois de amanhã ela tá lá, e aí toda hora que eu for no estoque buscar essa farinha, eu tenho que olhar o estoque inteiro para adivinhar onde a farinha tá dessa vez. Quando a gente organiza o estoque categorizando grupos de alimentos, nós teremos sempre um lugar específico para a farinha, um lugar específico para o molho de tomate, um lugar específico para a azeitona, né? Tô pensando aqui numa pizzaria. Um lugar específico para os ovos, um lugar específico para tudo. E aí eu consigo, quando eu tenho que buscar a farinha, ir direto para o lugar que eu preciso pegar ela e já levar para o meu setor, para eu poder trabalhar, tá? Então, é super importante ter categorização. Por quê? Porque a gente consegue ter um estoque visualmente organizado, que é importante, mas também ter maior produtividade dessa equipe na hora de ter que se dirigir ao estoque, na hora de guardar o que recebeu nesse estoque, não tem que ficar pensando onde pôr, arrumando um lugarzinho para pôr. Então, cada item tem o seu espaço no estoque. A gente pode, inclusive, colocar etiquetas nas prateleiras para isso, tá? Não sei que aqui é o lugar da farinha, aqui é o lugar da arroz, aqui é o lugar do feijão, aqui é o lugar da ervilha, aqui é o lugar do milho, aqui é o lugar do... Cada item tem o seu espaço, tá? E a gente pode separar por famílias, no sentido de ter uma prateleira de farinhas, uma prateleira de enlatados, uma prateleira das conservas, uma prateleira dos grãos, uma geladeira com uma prateleira específica para os laticínios, um lugar específico para os ovos, um lugar específico para as carnes, né? Carnes vermelhas, carnes brancas. Então, a gente tem lugar para tudo, tá? E essa é uma forma de organização. E não tem nada a ver aqui, gente, diretamente, com boas práticas, isso é para funcionamento mesmo diário do estabelecimento, agilidade, produtividade, né? Desse estoque, desse setor do estabelecimento do seu cliente, tá? E é claro que isso eu tenho tudo organizadinho, limpinho, bonitinho, isso contribui para a segurança do alimento também, mas de forma indireta. Diretamente, a gente está pensando na funcionalidade desse setor. Tá? Segunda forma de organizar estoque, e aí tem um pouquinho a ver com boas práticas, sim, é o PVPS. Quem é que sabe o que é PVPS, gente? Se você souber, conta aí para mim. É uma técnica de organização de estoque que se baseia na validade dos alimentos, né? O PVPS significa primeiro que vence, primeiro que sai. E por que é importante eu entender isso? Porque na dinâmica ali do recebimento, o que geralmente os estabelecimentos fazem, né? A pessoa que recebe, o que recebeu hoje, joga lá para o final da prateleira, né? Vamos supor que eu tenha uma fileira aqui de molho de tomate. Tinha três molhos de tomate já no meu estoque. Eu comprei mais cinco, eu pego esses cinco que chegou e jogo para o final. Isso pode ser feito? Pode desde que a validade desse alimento que chegou agora seja uma validade maior, vamos dizer assim, em relação ao alimento que já está ali, tá? E não é porque chegou hoje que vai vencer depois. Mas essa regra, ela tem só as exceções, né? De repente, pediu de um fornecedor diferente ou o estoque do seu fornecedor é um estoque desorganizado, ele pode estar te mandando hoje um produto que vence antes do que você já tem no estoque. Então, olha a data de validade, eu organizo o meu estoque baseado na data de validade. Então, quais são as vantagens, na verdade, de ter esse PVPS? Eu usar os produtos que vão vencer primeiro antes para que eles não vençam no estoque e eu perca produto e eu tenha prejuízo. Até porque o dono comprou o produto para ele usar, não para ele jogar fora. Então, eu preciso usar ele dentro do seu prazo de validade, tá? Então, eu preciso categorizar o estoque em famílias para esse estoque ser mais eficiente, ele girar melhor. E eu tenho que também trabalhar com a validade. Não adianta estar tudo bonito, gente, na prateleira, estar separadinho por grupos de famílias, eu estou perdendo matéria-prima no estoque todos os dias porque eu não estou pensando na validade dos alimentos estocados, tá? Tem alimentos que tem prazos longos, alimentos que tem prazos curtos e a gente tem que estar atento a isso, tá? E claro, tem um bom controle de compras para não comprar em excesso e a gente perder não por falta de organização, mas porque a demanda é menor do que a quantidade que foi comprada, né? Então, tem que ter atenção a isso também. Mas o PVPS ajuda muito nesse sentido, a gente evitar perdas. E eu aplico o PVPS só no estoque, Mayara? Não. Eu posso aplicar o PVPS lá na geladeira de bebidas, lá na geladeira de sobremesas, por exemplo, geladeira de sorvetes, né? Lá na gôndola do supermercado, na gôndola da padaria, da loja de conveniência, lá nos chocolates, nos biscoitos, nos salgadinhos, eu posso usar esse mesmo raciocínio do PVPS, tá? Então, é... porque querendo ou não, as gôndolas, elas são um estoque exposto, né? Eu conto esses itens como itens de estoque ainda, eles não foram vendidos e não foram preparados. Então, é o meu estoque. Quando eu vou contar quantos salgadinhos que eu tenho na loja para eu poder comprar, eu vou contar os que estão nas gôndolas e eu vou contar o que eu tenho lá dentro, aguardando espaço na gôndola. Então, é um estoque. Eu preciso também cuidar dessa área exposta. Então, eu vou também trabalhar o PVPS do lado de fora do estoque, tá? Aquilo que está exposto ali para o cliente consumir, certo? Então, se você quer ajudar o seu cliente a ter um estoque mais organizado, pense nesses dois pontos. Categorização das famílias de alimentos e o PVPS, tá? Lembrando, gente, que a gente tem que fazer também controle de entradas e saídas, a gente tem que fazer o controle do recebimento, Então, no recebimento eu vou olhar validade, temperatura, integridade da embalagem, características dos alimentos, o peso, as quantidades, antes de entrar para o estoque. Aí, quando eu entro no estoque, eu vou organizar dessas duas maneiras, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo, tá? E se você quer continuar acompanhando a nossa segunda temporada do Meio Dia Consultoria, os nossos vídeos anteriores estão salvos no meu IGTV, tá? Então, depois dá uma conferida lá. Deixa eu ver se tem dúvida aqui para mim. Olha só, tem dúvida aqui. Deixa eu já aproveitar e responder. Não é a primeira vez que eu respondo esse tipo de dúvida aqui no Instagram. Gente, o consultor, ele pode oferecer o serviço que ele quiser, tá? Se ele quiser focar só em treinamento, só em boas práticas, só em ficha técnica, você escolhe o serviço que você quer oferecer, né? É como se fosse a sua loja. Você escolhe o que você quer vender na sua loja. Só que você tem que entender que quando você limita os seus serviços, você também está limitando o seu trabalho e a sua quantidade de clientes. Se você vai em um estabelecimento e o dono não precisa de treinamento, ele não vai te contratar, tá? Então, ter poucos serviços pode influenciar na quantidade de clientes que você vai ter, tá? Porque se você só tem um serviço para oferecer, você vai ter que encontrar justamente os clientes que precisam desse serviço especificamente. Eu, Mayara, de verdade, não trabalharia com um único serviço. Aliás, não é o que eu faço e não é o que eu ensino vocês aqui no consultor de alimentos, tá? Quem é meu aluno da imersão sabe. Além de ensinar a implantação de boas práticas, que envolve manual, pop, as planilhas, os treinamentos e a própria implantação do que a legislação exige, eu ensino na imersão vocês a fazerem controle de estoque, ajudar o seu cliente com contratação de equipe, redução de desperdício, ficha técnica, auditorias, cliente oculto. Por quê? Porque isso te abre muito mais portas, né? Então, quanto mais serviços você tem, mais chances de você encontrar clientes que precisam do seu trabalho. Então, por exemplo, você vai num estabelecimento e o dono fala que ele precisa reduzir desperdício. Você fecha esse contrato. Você vai num outro e o dono precisa de treinamento. Você dá treinamento também? Então, você vai fechar contrato. Aí você vai num outro cliente e ele quer ficha técnica. Você também fecha contrato. Então, quanto mais serviços você tem, mais chances de ter mais clientes e fechar mais contratos. E até fechar mais de um contrato com o mesmo cliente. Porque às vezes o seu cliente, ele quer implantar boas práticas, ele quer reduzir desperdício e ele quer ficha técnica. A gente já tem três serviços pra um cliente só. Então, eu aumento o meu contrato, aumento o meu ganho também, tá? Mas, Maiara, está errado oferecer só treinamentos? Não está errado. Eu só tenho que ter a consciência que se eu quero adotar essa estratégia pra minha carreira, eu tenho que ter essa consciência de que eu vou ter menos clientes e menos oportunidades no mercado também, tá? Não está certo nem está errado. Eu só tenho que ter essa consciência de que eu vou estar limitando as minhas oportunidades, certo? E se pra você isso não é um problema, então, tudo certo, tá? Foca aí nos treinamentos e está tudo bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Como posso dar uma vaga no supermercado? O que falar? Gente, não existe algo específico pra falar. Já pensou se tivesse uma frase específica? Fale, pirlim, pimpim e você vai fechar o contrato. Não existe. Você tem que conhecer esse nicho pra você saber quais as suas principais necessidades e como você pode ajudar, tá? Aí vem de novo eu falar da imersão online. Na imersão online, gente, a gente ensina 17 estratégias diferentes de como você fechar o contrato. 17 formas diferentes de você chegar no seu cliente e fechar esse contrato. Como você falar, como você oferecer seus serviços, como você se apresentar, né? São estratégias que a gente foi entendendo, aplicando, testando e que a gente entende que funciona. E a gente divide com vocês a imersão, tá? Mas eu não posso falar, faz isso que vai dar certo. Depende muito do seu serviço, da necessidade que você identificou nesse nicho, com quem que você está falando no supermercado, sabe? Então, é deixar a conversa fluir e se apresentar, falar do seu trabalho, como que você pode ajudar. Primeiro, você não tem que já abordar o cliente oferecendo o serviço. Você precisa primeiro fazer com que eles te conheçam, começar um relacionamento com esse local pra que eles vejam a importância do seu trabalho, tá? Então, existe toda uma estratégia, gente, pra fechar contrato. Não é só chegar e falar com o cliente, tá? Vou falar com o meu estoquista, isso mesmo, Domingos. Fala assim, que vai ajudar muito no seu controle de estoque aí no mercado, tá bom? Tem alguma planilha que facilita a entrada e saída de produtos? Iane, tem planilha, sim, que dá pra usar. Alguns estabelecimentos têm sistemas que fazem isso, mas alguns fazem na mão mesmo com planilhas. E aí, de novo, eu tô aqui pra falar que na imersão online, quem é meu aluno tem acesso às planilhas de controle de estoque que a gente utiliza nas nossas consultorias, tá? Gente, é isso. Espero ter ajudado vocês em relação ao controle de estoque. Se tem mais alguma dúvida, pode colocar na minha caixinha de perguntas aqui que tá nos stories, tá? O Ítalo disse que estará começando em janeiro ou fevereiro a atuar, já está estudando na comunidade. Que legal, Ítalo. A comunidade é incrível, tem muitos conteúdos pra vocês. Tem conteúdo falando de controle de estoque, tem conteúdo falando de supermercado, tem tudo lá também. Tá? Tchau. Tchau.